Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias News. No vídeo de hoje, vou te contar como foi a primeira impressão de Jade Picon como atriz e seu sotaque, então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia sobre Travessia. Os primeiros capítulos de Travessia, nova novela das 21 horas da Globo já estão dando o que falar. E como sempre, o público presta mais atenção no que é diferente, e nas estreantes, no caso Jade Picon. A estreia de Jade Picon em Travessia foi o momento mais esperado da trama de Glória Pérez, e não decepcionou no quesito polêmicas entre o público das redes sociais. A maioria dos fãs gostaram da atuação da influenciadora, mas uma parte do público segue criticando ao jeito engessado que ela está lidando com as câmeras. Aparentemente o maior desconforto, de parte dos telespectadores, foi o sotaque carioca que ela tem levado para as cenas. Jade Picon forçando o sotaque carioca não dá. A autora também não colabora. Ficou mega forçado, opinou uma seguidora. O público deu risada da tentativa falha de Jade de acertar o característico estiado do sotaque carioca. E parte do público questionou se vale a pena colocar a atriz para imitar um sotaque tão diferente do paulistano, já que ela ainda não tem experiência com atuação. O público reclamou da ênfase que ela deu na letra S, em susto, ao falar como uma pessoa nascida no Rio de Janeiro. Outra cena que também viralizou, ela também fala com muita ênfase aos vés e das palavras, o que incomodou parte do público por não dar tanta veracidade. A disparidade ficou ainda mais clara diante do domínio de atores veteranos, caso de Drica Moraes. A atriz nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, mas conseguiu simular com maestria o sotaque ribeirinho do interior do Maranhão, local onde sua personagem mora. Comenta aqui embaixo se você acredita que Jade vai melhorar o sotaque no decorrer da novela.